Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, que é aquele vídeo onde eu comento com vocês as principais notícias da última semana. Então, antes de a gente começar esse vídeo, eu gostaria de te lembrar aqui mais uma vez, né? Estou sempre aqui, o quê? Te lembrando isso. Que agora falta menos de um mês pra eu fechar a Ledaf, que é a minha marca de roupas. Então, essa é a sua última chamada para adquirir alguma peça da Ledaf. Muita coisa já esgotou, tá? Tem muita coisa aqui, assim, tem vários tamanhos que já esgotaram de várias coisas. Mas ainda tem bastante coisa legal. Então, o link tá aqui na descrição. Corre enquanto ainda tem coisas e enquanto ainda você pode comprar. Porque depois vai tudo desaparecer pra sempre. Igual todos nós vamos um dia. Desaparecer pra sempre. Todos nós. Um dia. É ruim da gente pensar nisso, né? Enfim. Vamos pras notícias. Então, como vão ter notícias, assim, bem ruins pra gente ver hoje, vou ter algumas coisas bem pesadas, eu gostaria de começar com uma coisa bem leve, bem gostosinha pra gente ver, tá? Que é esse vídeo dessa cachorrinha assinando um projeto de lei que cria uma política pública pra custear o custo do tratamento de leishmoniose pra cachorros. E essa cachorrinha, no caso, ela tem leishmoniose. Tô falando isso errado, né? Leish... Leish... Leishmaniose. O que que eu falei? E... Hoje vai ser um dia complicado, hein? Eu não sei nem o que que eu falei mais. Enfim, é esse projeto de lei que ela tá assinando pra ajudar a custear os tratamentos de famílias carentes de leishmoniose pra cachorros, é claro. E eu achei fofo a carinha dela. A carinha dela. Que bonitinha. Feliz da vida. E achei também um projeto de lei bem legal, então queria aqui compartilhar pra gente começar num mood um pouco mais leve. E agora a gente vai pras notícias mais chatas. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de deixar o meu luto em relação ao acidente da Marília Mendonça que aconteceu nessa semana. Se você já tá nesse canal aqui há algum tempo, se você assiste os Pares Mimis, você sabe que eu gostava muito da Marília Mendonça. Eu sempre citava alguma música da Marília Mendonça em algum vídeo do Pares Mimis. E foi uma coisa que realmente pegou todo mundo de surpresa. Foi um acidente terrível. E eu espero que a família dela esteja lidando tudo da melhor maneira possível. Não consigo nem imaginar como não deve ser deixar uma criança de dois anos que não entende nem por que a mãe não vai voltar, sabe? Que você não tem nem como explicar direito pra criança, sabe? O que aconteceu. Sim, uma notícia muito ruim de uma das maiores artistas que a gente tem da atualidade. 2021 tá sendo um ano bem pesado, assim, tirando muita gente legal da gente, sabe? E foi uma notícia muito ruim. Mas a gente precisa conversar sobre a matéria que saiu na Folha sobre a Marília Mendonça. E já te adianto que inclusive não foi o único lugar que teve algum comentário parecido sobre a Marília Mendonça. Atenção que a matéria lê o seguinte, tá? Nunca foi uma excelente cantora. Seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja. Então, habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso. Paula Fernandes, Cecília da dupla com Rodolfo, Roberta Miranda, irmãs Galvão e Inhanha da dupla com Cascatinha. Marília Mendonça era gordinha e brigava com a balança. Mas recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo um regime radical que tinha surpreendido a muitos. Ela se tornava também bela para o mercado. Mas definitivamente não foi isso que o Brasil viu nela. A mulher conquistou tudo o que ela conquistou. Tem uma morte trágica dessa. E o que é que a galera quer comentar? Sobre o peso dela, se ela emagreceu, se ela emagreceu. Tanta coisa para falar da mulher. Tanta coisa. Assim, mas pessoalmente, para mim, essa nem é a pior parte da matéria. A pior parte da matéria ainda consegue ser o... Nunca foi uma excelente cantora. Caraca! A mulher foi a mais ouvida de 2019, se não me engano. Vamos confirmar essa informação para a gente não falar merda? É, não consegui achar o ano que ela foi a mais ouvida no Brasil. Mas, agora que a galera começou a ouvir, depois do acidente, ela se tornou a artista mais ouvida do mundo. Ela ultrapassou a Taylor Swift e a Adele. Para a pessoa virar e falar Ah, nunca foi grande cantora. O que, amado? E você é grande cantor, por acaso? Quem é grande cantor, então? Ainda querendo menosprezar o trabalho da mulher, que foi uma das maiores cantoras que a gente teve no Brasil. Olha, que nojo. Que nojo de matéria. E digo mais, tá? Essa matéria ainda está no ar na Folha. Eles não tiraram a matéria da lá. Tá, tudo bem. A Folha pode até dizer que não compactua com as ideias do jornalista que escreveu a matéria e tal. Mas, pô, assim, eu acho que em respeito, depois de tudo que aconteceu, sabe? De como essa matéria estourou, eu acho que eles deveriam estar tirados do ar. Pedir desculpa. Não, eu acho que deveria estar no ar ainda, mas está. E o cara, que eu não vou citar o nome desse jornalista aqui, porque eu sinto que ele fez isso um pouco de propósito. Porque ele ainda usou isso no Twitter dele. Ele falou, ah, aqui meu livro. Quando estava todo mundo falando dele, sabe? Por causa dessa matéria. Então, eu senti que foi, assim, um pouco de auto-promoção também. Então, eu resolvi que eu não vou citar o nome dele aqui. Não vou contribuir, então. Se era isso que ele queria, não vai ter. Só gostaria de deixar aqui registrado, assim, o quanto que... Mulher não tem paz. Mulher não tem paz. Não tem paz quando morre. Não tem paz durante a vida. Vai ter sempre gente comentando sobre o seu corpo. Isso vai ser sempre a coisa, assim, mais importante sobre você. É isso, né? Morreu e tá lá comentando, falando da sua incrível jornada que você emagreceu 10 quilos. Uau! E olha só, se você achou isso um absurdo, talvez você não tenha visto que outras pessoas, em outras homenagens pra Marília, também chamaram ela de gordinha. Luciano Huck, gratuitamente, no meio lá da homenagem à Marília Mendonça, chamando Marília Mendonça de gordinha. Tiveram outras pessoas, tá? Ana Maria Braga, que estou sempre aqui pra te defender, mulher. Amo Ana Maria Braga, vocês sabem que eu amo Ana Maria Braga, mas não vou passar esse pano. Não vou. Também falou do peso da Marília Mendonça. A mulher morreu, gente. A mulher morreu, sim. Exalta o trabalho da mulher, sabe? Ao invés de... Ai, olha... Ai... Enfim, né? Não tem paz mesmo, não tem paz. Agora vamos pra uma notícia melhor, pra gente... Assim, vamos montar em arruça de emoções hoje, né? Uma... Uma notícia um pouco melhor pra gente dar uma respirada agora. São Paulo e Rio de Janeiro registraram zero mortes de Covid essa semana. Zero, zero, zero. Um número lindo, zero, maravilhoso. Agora eu vou jogar um pouquinho de água fria, tá? Isso não significa necessariamente que não tiveram mortes de Covid naquele dia. É só porque às vezes tem atrasos no registro de mortes, principalmente no início da semana. Então, as mortes só não estavam registradas ainda. Mas, para não ter mortes registradas nesse nível, o número ser zero, significa que realmente foi o número baixo de mortes. Ó, na última semana, no estado de São Paulo, a média móvel foi de 73 mortes por dia. Porque, assim, na segunda-feira deu zero, mas nos outros dias tiveram as mortes, né? Que contabilizaram as mortes daquele dia, sabe? Mas, ainda assim, 73 mortes por dia é um número muito, 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 muito baixo. E, assim, eu gostaria de falar aqui um negócio com vocês, tá? Porque, um tempo atrás, o pessoal me pediu pra comentar sobre a volta às aulas presencial. Muita gente tava achando um absurdo. Gente, assim, a gente vai conviver com o Covid agora pra sempre. Não é uma doença que vai embora, sabe? Ela vai virar uma doença como várias outras que a gente tem. Sarampo, catapora, enfim, outras coisas. Outras coisas das quais a gente tem vacina, inclusive. Então, assim, a gente tem que aprender a viver agora a nossa vida sabendo que haverão pessoas com Covid. E, possivelmente, vez ou outra, vão ter mortes por Covid. O que não pode acontecer numa pandemia é a gente ter o sobrecarregamento do nosso sistema de saúde. De chegar àquele momento onde a gente tem que escolher quem vai pra UTI, a gente escolher quem vai entubar. Não ter mais leito pra pessoas com outras doenças. É isso que não pode acontecer. Porque daí a gente tem mortes de pessoas que não morreriam se elas tivessem o tratamento adequado. Agora, se a gente não tá com o sistema de saúde sobrecarregado, a nossa vida, ela segue. A gente ainda tá tomando cuidados pra que isso não volte a acontecer. Por isso que tem todo mundo que se vacinar, por isso que a gente ainda tá usando máscara. Mas, eventualmente, o Covid vai virar uma coisa normal. Ele não vai embora. Então, assim, enquanto as coisas estão sob controle, tudo bem a gente ter aulas presenciais, a gente voltar a fazer coisas que a gente fazia antes. A gente só precisa manter tudo sob controle. Eu acho ótimo, eu acho incrível. Eu acho que a gente tem que continuar se vacinando. Principalmente pra não acontecer o que tá acontecendo na Europa, que o pessoal tá falando lá de epidemia dos não vacinados. Tá voltando a ter mortes e voltando a ter muitos casos entre as pessoas que não se vacinaram. Quem tá vacinado tá sussa. Ainda tem que se cuidar, porque você ainda pode pegar, né? Mas você tá sussa, porque você não vai desenvolver a forma mais pesada da doença. E é isso que tem que acontecer. É a gente ficar bem e a gente ter tudo sob controlado, mas não esperar que não vai ter casos e não vai ter, eventualmente, vez ou outra alguma morte, sabe? Então, assim, que bom que tá tudo bem, tá tudo controlado e que a gente tá caminhando cada vez mais pra gente finalmente sair disso. E lembrando que zero não significa que ninguém morreu, tá? Mas significa que foram poucas mortes, de fato. Agora eu quero falar com vocês sobre um vídeo que viralizou, tá? Essa menina, ela fez um vídeo no TikTok, aonde ela mostrava que a galera chama de coleira pra criança. Só que coleira não é aquilo, né? Coleira é no pescoço. Aquilo ali é um peitoral, né? Uma peitoral com guia pra uma criança. E muita gente falando, nossa, que absurdo, que isso é violência. O próprio tweet que viralizou, né, no Twitter, assim, dizia, mano, na moral, que sadismo do caralho. Gente, assim, olha, aonde que isso é um sadismo? Qual a diferença entre você colocar ali uma mochilinha com uma guia na criança e ficar segurando a mão da criança o tempo inteiro? É uma questão de segurança. Não tem nada de abusivo nisso, nenhuma violência. Porque a criança agora tem que correr solta. A menina, em questão do vídeo, ela tinha três crianças pra cuidar. Ela nem tem mão suficiente pra dar pra todas as crianças, pra segurar todas elas. Umas crianças super pequenas. Sei lá, achei, assim, muito papo de gente que não tem filho. E olha que eu não tenho filho. Mas eu entendo que, muito difícil, porque eu conheço pessoas que têm filho. Não é um negócio fácil. E o que você pode fazer pra facilitar a sua vida? Que não vai machucar a criança, porque a criança, inclusive, tem muito mais liberdade com aquilo do que você segurando a mão da criança. A criança pode correr até um determinado ali raio de distância de você, assim. Eu acho muito feio a gente ficar julgando as pessoas da forma que elas cuidam dos filhos dela, criando os filhos dela, quando elas não estão machucando as crianças, assim. Daí um monte de gente ali falando como se fosse um negócio horrível, como se elas soubessem melhor. Que é uma mochilinha o negócio. Pelo amor de Deus, gente, vamos deixar as mães em paz. Sabe, já é difícil ser mãe. Tem um monte de gente metendo o dedo em tudo que você faz o tempo inteiro, no que você dá pra sua criança comer, em qual se você dorme com a criança, se você não dorme com a criança, o que você faz, assim. Deixa as pessoas criarem os filhos dela, sabe? Elas não estão cometendo nenhuma violência contra a criança, deixa a pessoa criar o filho dela da forma que ela quer criar o filho dela. Não gostou, tem um filho seu. Porque, assim, sinceramente, eu li uns comentários assim que eu fiquei, gente, chocada. Quantas pessoas julgando a menina por estar fazendo uma coisa que ajuda na segurança das crianças. Eu super faria um negócio desse se eu tivesse uma criança que fosse muito agitada e fosse correr por aí. Acho muito mais seguro. Muito mais seguro. Tanto da criança não se acidentar, não ir pro meio da rua, no meio dos carros. Tanto quanto de alguém, assim, pegar a criança quando você não tá vendo. Achei que é algo muito útil pra segurança. E a criança tem muito mais liberdade com isso também. Então, assim, vamos parar de julgar as mães, cara. Assim, acho feio a gente ficar julgando mães por tudo que elas fazem. Nem sei se essa menina é mãe, no caso dessas crianças. Talvez não seja. Mas, assim, ainda assim. As crianças estavam bem, estavam ótimas. A menina até ajudando a colocar um negocinho, sabe? Assim, ninguém passando por nenhum desconforto. E a galera, assim, causando de uma forma que... Tenha seus filhos. Depois a gente conversa. E olha que eu nem tive filho. Mas tô aqui sempre pra defender uma mãe cansada. Ou uma pessoa que cuida das crianças cansada. Que a menina tá cuidando de três crianças ao mesmo tempo. Cansada. Tá cansada, com certeza. Agora, vamos pra um assunto um pouco mais sério. Vamos falar do que aconteceu no Astro World, que é o festival do Travis Scott lá nos Estados Unidos. Só pra te explicar o contexto do que é o Astro World. Um festival do Travis Scott, que tem o show do Travis Scott. E é um festival que ele faz pros fãs. Ao invés de você ir pra um show só dele, você vai pra um festival viver uma experiência. Experiência essa que a galera fala que o Travis incentiva muito a galera a ficar bem doida, sabe? A fazer tudo o que eles querem. Que teve até um episódio que o Travis teria incentivado o pessoal a pular grades. Enfim, assim. É um rolê, assim, intenso. Acontece que, nesse final de semana, ocorreu um acidente que foi basicamente uma histeria em massa coletiva. Não se sabe exatamente o que foi que causou essa histeria no show do Travis. Existem, assim, algumas acusações que fizeram, dizendo que teria uma pessoa que teria começado a injetar droga nas pessoas. Não injetar droga, assim, porque elas queriam drogas. Porque é um ambiente onde a galera, aparentemente, usa muita droga. Não é nesse contexto. Assim, do nada você levava uma agulhada com uma droga. E que isso teria causado pânico. Não existe uma confirmação disso. A polícia americana falou que eles iriam investigar. Que eles estavam olhando pra ver se esse era realmente o caso. Investigando tudo. Mas, assim, não existe uma confirmação se isso realmente aconteceu ou não. O que a gente sabe é que teve um pânico coletivo. Tem vários vídeos onde pessoas aparecem saindo correndo do show. Derrubando grades pra sair correndo do local. Tem um vídeo específico onde uma menina sobe uma escada até um lugar onde está a produção do show. A menina é uma pessoa que pagou o ingresso, assim, normal. Pra falar pra produção do show parar o show, assim, dizendo que as pessoas estão morrendo lá embaixo. Por favor, vocês precisam parar o show. Tem um outro menino que também vai falar com a produção, falando que as pessoas estão passando mal. São os filhos de alguém, as filhas de alguém que estão lá embaixo passando mal. Tem gente morrendo. Tem um vídeo muito, muito ruim, que a gente não vai colocar aqui. Onde aparecem os paramédicos fazendo aquele negócio assim, que faz assim, na pessoa. Que é PCR, é em inglês, que eu li em inglês o nome disso. Como é que é o nome disso em português? Eu não lembro. Faz assim essa massagem cardíaca. Em alguém que possivelmente teve um ataque cardíaco ali. Enquanto o Travis Scott fazia o show normalmente no fundo. E até agora foram contabilizadas oito mortes relacionadas ao show. Esse número, já estão falando de nove, porque aparentemente uma outra jovem de 22 anos teve morte cerebral. Então pode ser que esse número aumente logo em breve, pra nove. E pode ser que continue aumentando. E muita gente discutindo de quem seria a culpa. Porque as pessoas estão falando que o Travis Scott deveria ter parado o show. Tem uma discussão muito grande se ele sabia o que estava acontecendo, se ele estava vendo o que estava acontecendo ou não. Sei que teve um momento do show específico, onde ele deu uma parada. Nem parou a música nem nada, assim, só falou, ó, tem um cara ali passando mal, pra alguém ir lá. Mas tem vários momentos onde aparece ali uma loucurinha acontecendo ali embaixo. Uma histeria acontecendo. E o Travis Scott no fundo continuando o show. Porque o show ele não parou, enquanto as pessoas estavam desmaiando e morrendo. Então tá tendo uma discussão muito grande sobre quem vai ser responsabilizado. Se é a produção do evento. E tá tendo uma discussão, né, se ele conseguiria ver o que estava acontecendo ou não, assim. Ó, palavras que já esteve no palco. Tem alguns momentos que realmente a gente não consegue enxergar muito bem direito o que está acontecendo. Porque fica muito a luz da nossa cara. Mas, assim, são alguns momentos apenas. No geral, você consegue ver a plateia. E tem ali um momento também onde ele aparece estar um pouco fora do palco, até, assim, bem próximo da plateia. Assim, quase 100% de certeza que ele conseguia, sim, ver o que estava acontecendo na plateia. E também, eu vi algumas pessoas compartilhando vídeos de outros artistas parando o show. Tem um vídeo que eu vi do Linkin Park, bem antigo. Onde eles param o show, param o show por completo. Até conseguirem tirar uma pessoa que estava passando mal. Vários outros shows de vários outros artistas. Onde eles param, param a música. Até tirar alguém que está passando mal. Porque isso é uma coisa que é comum de acontecer em shows. Já tiveram vários episódios disso. Teve um festival, inclusive, que aconteceu há pouco tempo atrás. Se não me engano, na Europa, mas eu não tenho certeza. Onde as pessoas foram comprimidas contra a grade. Algumas pessoas que sobreviveram, que tiveram algumas mortes. Falaram que a sensação era horrível. Era a sensação delas estarem na grade. Olhando lá fora, não tem ninguém. Só que elas não conseguiam respirar. Porque elas estavam sendo comprimidas ali. Elas não conseguiam respirar. Então, assim, esses acidentes, eles acontecem em show. Pode ser algo que venha a acontecer. E é por isso que precisa todo mundo ficar de olho ali. Pra ver se tá tudo ok, se tá todo mundo bem e tal. Então, assim, eu acho que quem tem que ser responsabilizado é todo mundo. Tanto a produção, que a gente sabe. Porque tem vídeos das pessoas avisando pro pessoal da produção que tava acontecendo. Pedindo pra parar o show. E o show não parou. Quanto o Travis Scott. Que não parou o show quando viu pessoas passando mal. Ainda assim, ele chamou ali rapidinho. Mas ele sequer parou o negócio. Eles ainda tão correndo com os processos. Pra ver tudo. Falaram que o Travis Scott tá colaborando com a polícia. Tá fazendo tudo direitinho. E gostaria aqui de deixar a teoria da conspiração colhendo na internet. Eu achei engraçado. Então, pra gente, pelo menos, às vezes a gente vai um pouquinho pra cima. Com a nossa moral aqui. Depois de uma notícia horrorosa dessas. A teoria da conspiração é de que a tal da história de que teria alguém Que começou injetando pessoas ali no início do show Teria sido a Kris Jenner que teria começado. Porque quem divulgou essa notícia em primeiro lugar Foi o TMZ. O TMZ é aquele site de fofocas de celebridade. Que é bem assim com as Kardashians. E que ela teria feito isso já pra tentar Dar uma amenizada na imagem do Travis Que é namorado da Kylie Jenner, né? Porque isso aí, assim, vai acabar. Que vai sujar um pouco a Kylie Jenner também Por estar namorando com ele. É claro, é só a matéria da conspiração, tá, gente? Sim, e não acredito que é verdade, tá? Não acredito que tenha sido a Kris Jenner Que tenha começado esse rumor. Acredito que realmente pode ser que Ou aconteceu, ou entenderam errado E correu essa fofoca por lá, pelo meio da galera. E pode ser muito bem que tenha começado essa fofoca lá mesmo Que não seja verdade E que isso causou o pânico também. Tem várias coisas que podem ter acontecido. Mas, assim, o que a gente sabe é que até agora Foram oito ou nove mortes E que ainda tá sendo investigado tudo Pra saber qual vai ser o fim Se vai ter alguma penalidade Para as pessoas que foram responsáveis por isso, né? E eu gostaria de saber o que você acha Se é culpa do Travis Scott Ou não ter acontecido esse acidente No show dele Pode deixar aqui nos comentários E agora, só pra gente não terminar Numa notícia ruim Queria terminar numa notícia um pouco mais leve, talvez Só pra isso Paul Rudd foi considerado como o homem mais sexy do mundo de 2021 Quer você concorde ou não Que ele seria o homem mais sexy Vivo de 2021 e tal, ou não? Eu acho que é importante a gente falar um negócio Eu quero saber qual é a rotina de skincare do Paul Rudd Porque o cara tem 52 anos 52 anos E o cara parece que tem, tipo, 30 e pouquinhos O que eu queria Eu queria quebrar aqui um tabu e tal, não sei o que Falaram, não, não, porque quando que uma mulher de 50 e poucos anos Vai ganhar o título de mais sexy do mundo, blá, blá, blá Mas o cara não parece que tem 52 anos Então não sei nem se dá pra eu quebrar essa tabulha Não parece O cara parece que tá preso nos 30 Quero saber a rotina de skincare Quero saber, espero que ele divulgue logo Porque preciso pra mim Então é isso Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda E vire um lindo e mágico unicórnio bem informado E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau